A Assembleia Legislativa realizou sessão especial em comemoração aos 90 anos do Instituto de Advogados Piauíenses. A iniciativa da homenagem foi proposta pelo deputado Henrique Pires. Precursora à Ordem dos Advogados do Piauí, o IAP, Instituto dos Advogados do Piauí, foi homenageado em uma sessão especial na Assembleia Legislativa do Piauí. Aqui, representantes da OAB Piauí e do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAP, participaram da sessão que teve acesso restrito devido às normas sanitárias contra a Covid-19. Para o presidente do IAP, a sessão foi um reconhecimento da importância histórica e social do Instituto. Nós estamos aqui comemorando a história de duas instituições que construíram o direito no Piauí, passa pela democracia, tem tudo a ver com a gente comemorar a advocacia na Casa Legislativa. Eu queria aqui de público agradecer ao deputado Henrique Pires pela proposição. Os advogados estão muito orgulhosos e hoje a gente vive aqui um momento histórico. O IAB está inaugurando a sua sede física no Piauí com a biblioteca. É um projeto nacional, ou seja, é um avanço, é um passo à frente para que nós possamos enfrentar os novos desafios que o direito sempre tem que enfrentar. A solenidade foi proposta pelo deputado Henrique Pires, do MDB, que também é advogado. Ele ressaltou a importância dessa homenagem. Felicidade grande ter sido escolhido pelo doutor Álvaro Mota, que preside a instituição dos advogados piauiense, mais antiga instituição da advocacia do Estado, para ter sido o autor dessa sessão da solene. Então, o IAB a nível nacional, o Instituto dos Advogados do Brasil, é o precursor da nossa OAB de hoje. Completa 179 anos deste ano. Então, a importância dos advogados, da advocacia, para a segurança jurídica, para a cidadania, para a garantia do direito, é algo que nos fortalece sempre. O que a ordem dos advogados do Estado do Piauí dependerem desse deputado estadual, nós estaremos sempre juntos no sentido do fortalecimento dessas instituições que fortalecem a cidadania, portanto, o cidadão. Ainda durante a sessão, o ex-presidente da OAB Piauí, o advogado Deusdete Souza, que faleceu recentemente, foi lembrado. A presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, Rita de Cássia Santana, foi homenageada durante a sessão. E em seu discurso, falou da importância da instituição e do diálogo entre as instituições. A atuação com irmãs, tem que ter parceria, tem que ter atuação conjunta. Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que essa unidade entre as entidades, entre as associações, o movimento associativo, as instituições, é muito importante. Nós só vamos realmente ampliar os espaços de participação e conquistar direitos na medida em que nós caminhamos juntos. e estabelecemos uma atuação conjunta, que é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Obrigado.